Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área pro Bom Dia Análise, a gente tá pegando já o mercado, abrindo inclusive um pouquinho mais tarde, então deixa o like, se inscreve, compartilha, me inscreve no Instagram, o PaiPieter, entre no Telegram, não esquece que saiu o Bom Dia Notícias e o Bom Dia de Membros, tudo no primeiro comentário, recomendo dar uma olhada, depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, o EBR 3 0.8 de fechamento, uma baita de uma alta no dia de ontem, principalmente pra quem comprou na baixa, e o preço médio lá no 0.83, o volume dá uma leve reduzida, o que temos pra hoje é uma abertura bem animadora até, no próprio 0.80, tem um pouquinho mais de venda aqui neste, leilão, mas tá indo buscar lá aquela região de resistência, que é uma zona de acumulação aí do 0.74 até o 0.81, entrou um volume bem legal ontem, no final do pregão, né, nas últimas duas horas basicamente, esperamos que mantenha, esperamos que continue, claro, não crie muitas expectativas, afinal, não temos fatos relevantes aí, não temos volume, etc, mas a esperança sempre tá aí, vamos ver o que acontece no dia de hoje, quem sabe não busca ali um 0.84, um 0.87, por exemplo, alguma coisa um pouquinho mais animadora, tá? Olha, se fechar no 0.80 também tá bom, a semana já fica no positivo, ali fica uma semaninha bonita, mas seria interessante superar o 0.81, isso eu admito, tá? Agora voltou aqui pro 0.79, leilão da Oizinho, IRB na tela, 146.2 milhões ali de ações, 107 milhões ali de volume financeiro, 4.05 ali o fechamento, IRB sobe um pouquinho, tá? E aí o leilão tá lá no 4.10, deixa eu ver o que aconteceu aqui bonitinho, tem alguma coisa errada aqui, teve um gap de alta aqui, né, olha lá, agora que eu vi. Já abriu o ativo, é isso mesmo que eu tô vendo? Eu tô ficando louco aqui, tinha 28 não, peraí, é, teve um gap de alta meio estranho, acho que meu profit tá meio louco, né, a gente não teve IRB ontem lá no 4.42, né, bugzinho aqui no profit, ó, nos 15 minutos ele tá certo, o gráfico diário aqui tá muito louco, e o superdom também, tá? O gráfico de 60 tá normal também, olha lá, ó, fechou no 4.02 aí no dia anterior, subiu 3 centavos no dia de ontem, nós temos uma leve alta, agora o leilão tá abrindo no 4.10, dá pra se imaginar aí uma semana, uma semana não, um dia, né, de alta aí em IRB. Uma semana também, só que essa semana também tá distorcida aqui por algum errinho de sinal da corretora, tudo bem, normal acontecer isso, tá? A IRB acabando o ano de transição, estamos vendo um ano melhor, mas pelo menos tá fechando uma semana do ano novo, dando uma leve reagida, e os aluguéis dando uma leve recuada, tá? BR Malls 8.12 ali, preço médio no 8, volume de 3, 9,5 milhões, nós temos um aumento de contratos, porém, é, ah não, teve um aumento de aluguel também, né? É, aumento de volume, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na linha aqui dos aluguéis, nós temos aluguéis aqui bem estáticos, a gente falou bastante de BR Malls lá no Bom Dia de Membros, tá? No primeiro comentário, dê uma olhada lá, porque vai ter a fusão ali, é, bom, tá nas tratativas iniciais, primeiros da BR Malls com a Also 3, tá? Então merece a sua atenção, a bendita BR Malls, fique de olho lá na benditazinha BR Malls, no Bom Dia de Membros, B3, aqui abaixo, já falamos, conteúdo exclusivo para membros, se você não é membro do canal, só vem, só vem que você vai gostar pra caramba, tá? Ah, e aí, TVCB3, 14,18 ali de fechamento, preço médio no 14,45, aluguéis de ontem ali dando uma leve incrementada, mas quando a gente olha lá pra quinta-feira, a gente teve um recuo até que interessante, tá? E aí, nós tivemos uma alta de CVCB3 no dia de ontem, já é algo a animar, né? Acho que foi 3,13%, é, exatamente, é, de alta. CVCBzinha ali, ainda no fundo do poço, claro, quem tá buscando ali um trabalho de posição, quem tá buscando ali uma ponta compradora em CVC, quanto mais próximo do 11,71, melhor, mas se você tem uma posição que já tá bem desgastada, um trabalho de posição já é bem-vindo, e claro, uma busca ali pelo 11,71 ainda seria mais uma queda chata, mas por longo prazo já tá num preço atraente, não vou mentir, tá? Então, de olho em CVCB3, leve alta ontem, talvez o turismo querendo dar uma animada, 15,54 a região de resistência, topos e fundos aqui meio que descendentes, restam um sinal de alta, acho que o grande sinal de alta aqui vai ser o rompimento aqui, a recuperação do 15,54 como região de resistência, virando suporte. Por enquanto, CVC leve alta, apenas uma movimentação natural, eu diria, porque CVC, pra quem conhece, é um ativo um pouquinho mais volátil mesmo, tá? Eduque, setor da educação, no 20,86, preço médio no 22,33, e o aluguel ali cai pra 560 milhões, tá bom? Então Eduquezinha, a minha segunda opção, caso eu fosse escolher alguma outra coisa, já que eu já tenho Cogna, eu não escolho Eduque, tá? Mas 3,94%, quando a gente olha pra Cogna, por exemplo, 0,41 no dia de ontem, não, isso aqui já é o dia de hoje, tá? Mas ontem foi uma alta irrisória, não vou ficar olhando Cogna, nós temos Eduque aqui bonitinha numa alta do dia de ontem, superando ali o 20,32, 20,33, 20,32 mesmo, né? Eduquezinha bonitinha, apontando pro alto, uma zona de acumulação ali do 20,32 até o 22,09. Na minha opinião, é uma excelente escolha aí de ponta compradora do setor educacional, não é recomendação, é claro, eu ainda preferi ir com a Cogna, mas as duas estão no fundo do poço e provavelmente as duas te trarão ali uma valorização no longo prazo, tá? Marterinho se formando no gráfico semanal da Eduque, se formar aí e respeitar esse 22,09 aqui embaixo, não, minto, 20,32 lá embaixo, vai ficar bacana, uma pontinha compradora na Eduque, tá? Ciel 3 no 2,27, preço médio no 2,17, volume de 2,90 milhões ali, quantidade de contrato de 133,9, nossa querida Cielo deu uma altinha aí nesses aluguéis, hein? Vamos dar uma olhada em Ciel 3, deram 44% ali de alta, 1,32 no dia de hoje, tá bom, deixa eu ver o gráfico diário, teve alta ontem também, né? Alta de 4,13%, tá certo isso? Tá, né? Deu uma leve alta ali, aluguéis dando uma reduzida, Cielo aí querendo sair do fundo do poço, mas ainda tá numa LTBzinha aqui do gráfico semanal mesmo, hein? Atenção, tá 2,83 é logo ali como região de resistência, fundos no gráfico semanal tentando tornar ali um pouquinho de ascendente, mas Cielo é pra quem acredita mesmo na recuperação da empresa e no foco do longo prazo aí da Cielinha, tá bom? Uma comprinha aqui, uma comprinha mais de risco, uma comprinha tão arriscada quanto uma Oi, eu diria, apesar de que tem a galera que gosta bastante de Cielo aí, que acha que a empresa vai bater R$10,00 de novo, enfim, cada um com suas crenças, é claro, mas fica de olho na Cielo que ela tem uma cotação bem embaixo e você pode ganhar ali valores até que exponenciais com ela, caso ela realmente se recupere, tá? PetroRio no 20.05, volume de R$663 milhões, sobe um pouquinho de volume, foi a PetroRio que deu uma deságio ali, entendeu? Uma quedinha ontem, né? Deixa eu ver, é, foi PetroRio, voltou abaixo do 20.28, mas hoje já está querendo dar uma bela de uma retomada, inclusive, ó, 20.28 ali, região de suporte, virou resistência, de olho em PetroRio, hein, galera? De olho de verdade em PetroRio que pode ser uma boa pontinha compradora, talvez um padrão de reversão no semanal, que obviamente bate numa linha de tendência de alta, sofre uma defesa, mas eu diria que quem almeja ali, por exemplo, um pessoal de 25 no longo prazo, tem pontinha compradora desde já, e se caia, por exemplo, de repente cai lá para o 16.91, você trabalha a posição sem se alavancar. De olho em PetroRio, R$4.66 milhões de abertura, agora ontem um dia de queda, mas é só mais um dia, tá? Dia de fim de ano também, tá? A GNDi3, R$59.32, o volume dá uma aumentadinha também para R$384 milhões, a gente olha para uma GNDi3 ali 0,19% de alta no dia de hoje, a gente olha para o dia de ontem, foi um dia de despejo, né? Foi um dia de queda ali, 2,99%, tá próximo de uma LTB que tinha sido rompida agora como suporte, tem uma outra LTB a ser buscada, meio que rompeu aqui, né? Tá na briga desse 59 aqui, e quanto? 43 mesmo? 59,37 ali como suporte, uma zona de acumulação que vai até o 65,80, olha lá como a briga tá boa aqui. E aí, GNDi3, esse deságio todo, na minha opinião, cabe ponta compradora se você gosta da empresa e do setor, tá? Mas cuidado com a alavancagem, na minha opinião, há setores e empresas mais interessantes. Vivit3 no 47,98, o sumergio no 49,42 e o volume de R$928 milhões. Vivit3 dá uma quedinha ontem, setor aí de Telecom, cadê a queda de ontem, foi quanto? Ah não, isso aqui foi deságio, né, da Thaís provavelmente, tá? Então, olha lá que pancadinha, aí hoje já está recuperando um pouquinho, abaixo do 48,72, de qualquer maneira é um repique que vale a pena prestar atenção, tá bom? Olha lá, ó, como o gráfico semanal ele dê dura, quando tem esses deságio de provento, tá? De ordem no 48,72 aqui do gráfico semanal, ainda é bem importante, ainda acho que é ponta compradora em Vivit3, focando em longo prazo. Não tem segredo nenhum, Telecom aí, nos repiques, a gente só pensa em compra, afinal, Telecom, mais importante que água hoje em dia. E a Saí 3, a gente falou, acho que dela ontem, ela no 13,1, 14,08 o preço médio, o volume de R$2,65 aí, nossa querida Saí 3, 0,15% no dia de hoje, já ontem foi um dia de despejo também, 3,96% de queda, padrão de reversão, mas a semaninha entregou bastante, aí semana do ano novo, eu tinha começado a entregar no Natal, de olho em a Saí 3, não é o ativo que eu gosto, tá na mínima das mínimas, inclusive rompendo mínimas, tá? Então toma cuidado com a Saí 3, é... teve a... Bom, faz tempo que eu nem olho as notícias de a Saí 3, acho que foi a Saí que comprou... Ah, esqueci agora, não vou nem falar que eu esqueci, tá? Mas enfim, dá uma olhada em a Saí 3, se você gosta do case, dá uma pontinha compradora, mas tem que gostar. No quesito de consumo e varejo, eu prefiro me manter ali em via e em... Magalu, Amertes, essas coisas, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha, daqui a pouco tem um Bom Dia Criptos, exclusivo para membros, um giro de cripto, claro, traga mais membros, vire membro, seja membro, Bom Dia de Membros B3 já tá no ar, não esquece de deixar o like, amo vocês, até o próximo vídeo.